Fala gurizada, tranquilos? E aí passaram bem o Natal? Espero que sim, eu passei bem e justamente por isso Tá rolando hoje esse passeio, estou indo pós-natal até a loja Paulinho Motos, situada na cidade de Pelotas Pra fazer a troca do meu presente de Natal, que é o que? Cara, muito top, minha esposa me deu uma jaqueta neon da Tex, aquele casaco corta-ventos da Tex Que casaco top! Pena que ele ficou meio grande, então se experimentar é difícil, né? Então eu estou indo até a cidade ali, até a loja Paulinho Motos pra fazer a troca desse presente recebido da minha excelentíssima esposa E com isso, estou indo encontrar o camarada aí, o Igor Beleza? Ali na entrada do Povo Novo ali Vem comigo Nesse rolê top Estamos chegando aqui no Povo Novo Chegando aqui no Povo Novo, espero que esse vagabundo já esteja ali Seu vagabundo! Vamos ver se ele vai estar ali no lugar combinado, sempre Ele é bom de horário, ele nunca me decepcionou, né? Vamos ver se hoje não vai ser diferente Cara, o dia está propício pra rodar Muito bom, muito bom o tempo tá Perfeito Igor, cadê você? Ah, não me diz que tu não está aí, Xambão Está ali? Ah, ele não me decepciona Cadê o vagabundo ali, ó Bora, vagabundo! E aí, vagabundo! Bora? Bora dar esfrega nessa carrocinha aí? Jura, né? Ah, falar esfrega os guris vão ter que abastecer, ó Já comeu um tracinho já Que loucura! Calma, Zeca Pagodinho Vai na manha, vai na manha Vamos pegar ela ali, ó Bonitona, brilhando, hein? Aí, temete Ah, nego! Recentemente aí, mais um camarada pegou uma GSX 1000 também O Marcos A dele é uma toda azulona Igual aquela F do Bruno Só que é a Naked Cerada, magrada também E esse pedágio gurizada Que estão dizendo aí que vai subir agora A partir de janeiro Os veículos de passeio mesmo Carros R$19,50 Se não me engano O pedágio mais caro do Rio Grande do Sul E um dos mais caros Se não for o mais caro do Brasil Que loucura, né? É uma piada Por isso o cara tem que passar de moto mesmo Dando risada deles Mas mesmo assim, né? A gente passa de carro A gente paga, né? Não tem muito o que fazer Mas é uma piada, né? Um valor Desse valor Tá louco R$19,00, cara R$20,00 Tu vai no caso aqui a Pelotas Agora uma bandinha Perto Vai gastar 40 pau só de pedágio, cara Esses caminhões aí, ó Não sei quantos eixos Vai a R$119,00 Sei lá, alguma coisa R$119,00 Que eu me recordo Acho que é mais ou menos esse valor Imagina, cara Tá louco Inviável Sem noção Não justifica, né? Uma rodovia que várias vezes tem emendos Emendas, ó Oscilações no asfalto Não tem, não Não justifica cobrar esse valor Mas Aqui é o Brasil Que nem diria o Toretto Né, Toretto? Daí Aqui é o Brasil É isso aí Aqui é o Brasil Seguimos, gurizada Olha o homem O homem tá me chamando Chegamos Será que ele sabe E lá sabe, né? Sem GPS Sem nada Já tá acostumado Já Eu não sei andar aqui dentro Vou perguntar pra ele aqui Sabe-se ir lá, não? Ah, tá, tá É, estamos no interior da cidade Já abastecidos Tivemos que morrer em Trintão Pra completar a viagem Senão não ia dar Eu acho Isso que a gente vem devagar Ficou da hora Esse peso de guidão aí Pezinho de guidão Azulzinho Manete azul Slider azul Roda azul Calça azul Tá bonito, tá bonito Essa GSX aí Também 7 mil rodado Pegou o motinho, né? Moto 0 a 0 2020 Até uma judiaria, né? Essa quilometragem aí Agora ela vai rodar Nas mãos dele Trânsito fumegando Daquele jeito Ai, ai Isso aí então, né? É, isso aí Cadê os adesivos? Tem que rolar Ah, tá louco? Tá aí os guris da tele Nos cor Isso aí, guris da da Deixa eu te passar, Igor Chegamos Tá aí Essa loja é top Trocamos ali o casaco Por um 2XL Agora ficou bom Entendimento ali das vendedoras Muito bom Tudo certo Sem alteração Olha só, gurizada Esse Uno Não sei se no vídeo Tá pegando aí, ó Vou pra esquerda Vou pra direita Olha só, cara Que loucura Meu Deus Pô, tá bem alinhadinho Dá ali Passou um grupo de rarleiros Por nós Uns três rarleiros Vamos botar assim Três E pô, fiz o comprimento biker De boa Normal, né? Afinal, tudo é moto Moto é moto Moto é moto E os caras olharam na minha cara E não cumprimentaram, cara Não retribuíram Ah não, tu tá louco Ah não, não, não Vai sair no Globo Repórter Rarleiros Rarleiros De onde eles vêm? Por que não se misturam? Por que não cumprimentam? Harley É somente Só uma marca de moto Ou um estilo de vida? Por que não cumprimentam os coloridinhos? Hoje No Globo Repórter Ah, é zoeira Tem muito rarleiro Gente fina pra caramba Mas pô, tem uns que não te cumprimentam Os caras olharam na cara Às vezes tu não vê, né? Tá na estrada Tu não vê Mas às vezes Os caras te olham na cara E não cumprimentaram, cara Ah, os caras ficam magoados, cara E o espírito biker Onde tá? Não sei Provavelmente esse seja O último vídeo do ano Ou não Vamos ver Mas já vou deixar aqui Minhas felicitações De Feliz 2024 Pra todos vocês aí Que tem acompanhado o canal Que esse ano Venha com tudo Que vocês conseguirem Que consigam Realizar os sonhos Que vocês almejam E a gente vai estar de novo aqui Se Deus quiser Quero deixar um salve Aí pros meus amigos Josuel e Márcio Josuel Soares Márcio Clemente Ah, e o Antônio Também Do canal Mais Moto Podcast Pessoal aí Que tá com as lives No YouTube Todas segundas E quartas-feiras Às 21 horas Convido todos A conhecerem O trabalho deles É muito legal Muito legal Sempre que possível Eu tô lá Vocês vão ouvir meu nome Lá na resenha Onde tu deixa Tuas perguntas Teus questionamentos Tuas experiências Nos comentários E eles vão lá E debatem em cima daquilo É bem legal O canal deles Cara É bem legal O formato Do podcast deles E não é tão Que estão seguindo No projeto E consequentemente Subindo No Instagram No YouTube É mais devagar As coisas Mas Mas tá indo Também Mais dois camaradas Que a moto Me proporcionou E é isso Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Tá beleza Mais moto podcast O Márcio Clemente E Josuel Soares Fechou cruzado Valeu abração Magicamente Apareceu a Caroline Na moto Do Igor Olha aí Uma mágica O cara O Igor vai almoçar Com nós Ali na tenda Ali também Vamos dar uma deslocada Até ali O Igor passou Pra pegar ela Aqui Pra almoçar Com nós Fechou Valeu cruzado Abração Fique com Deus E até o próximo Valeu